Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui eu tenho alguém assistindo e hoje eu vou dar a dica de uma série que faz muito sucesso da Netflix. Ela mistura romance, drama e até suspense e eu acho que vocês vão gostar porque ela chegou com temporada nova recentemente. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo. Mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Coração Marcado é uma série colombiana de romance, drama, suspense, que chegou em 2022 na Netflix e fez muito sucesso. Ela logo foi renovada para a segunda temporada, que acabou de chegar na plataforma, chegou tem algumas semanas e atualmente ela está em alta, então assim, é uma das séries de romance mais famosas da Netflix dos últimos anos. Na trama nós vamos acompanhar a trágica história de Camila, uma mulher que sofre uma parada cardíaca no dia do seu casamento. Os sonhos de Camila são interrompidos drasticamente quando ela descobre que para continuar viva, ela precisa de um transplante de coração urgentemente. Seu noivo, um cara chamado Zacarias, decide fazer o possível para encontrar um doador no menor tempo possível, usando seu dinheiro e influência para contratar serviços de criminosos do tráfico de órgãos. Então um grupo de traficantes decide assaltar a jovem Valéria em um acidente de trânsito, que morre e tem o coração transplantado para o corpo de Camila. Agora o marido de Valéria, o Simon, vai buscar vingança. Simon então mergulha no mundo do tráfico de órgãos e aos poucos se aproxima de Camila, que irá lhe surpreender de maneira inesperada a Camila que está com o coração da mulher dele. Para os fãs de romance e drama, coração marcado é uma escolha certeira. A série apresenta personagens interessantes, carismáticos e situações emocionantes e também bem intrigantes, que vai prometer prender a sua atenção do começo ao fim, não é à toa que ela faz bastante sucesso. Com relação a crítica, coração marcado recebeu críticas mistas, alguns gostaram, outros nem tanto, falam que o elenco é carismático e a história emocionante, porém alguns críticos apontam que a trama é um pouco previsível em alguns momentos e que faltou explorar mais a fundo alguns dos temas abordados. A verdade é que coração marcado tem muito essa vibe de novela, novela colombiana, e por isso que ela pode até ser um pouco arrastada às vezes. De qualquer forma, se você gosta de drama e gosta de romance, vale a pena ir lá assistir, ver os primeiros episódios, ver o que acha, e se gostar continua, porque é uma maratona que vai valer a pena conferir. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver essa série ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau.